Autoridades presentes, professores, professoras, estudantes, profissionais de educação, declaro aberta a sessão solene de entrega do prêmio Paulo Freire 2021, conferido aos profissionais de educação que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações instituintes e inovadoras na promoção da educação pública, gratuita, democrática, de qualidade e socialmente referenciada no Estado do Rio de Janeiro. No ano do centenário do nascimento do mestre Paulo Freire, retomamos esta celebração, ainda bastante impactados por aquele que provavelmente é o maior desafio de nossa geração, a pandemia da Covid-19. Homenagearemos simbolicamente aqueles e aquelas que tombaram, aqueles e aquelas que resistiram ao negacionismo federal e aqueles e aquelas que enfrentaram, no chão da escola, as gigantescas adversidades impostas pela pandemia, pela falta de planejamento, pelas desigualdades educacionais históricas que se aprofundaram nestes tempos. Nesta ocasião, entregaremos em memória três medalhas tiradentes ao professor Cláudio em memória, Cláudio Landim, Fernando Garcia de Melo, Patrícia Rouco, Ronald Sintra, todas e todas pessoas que contribuem com a educação, com a ciência e com a tecnologia no Estado do Rio do Rio de Janeiro e no Brasil. Eu já registro a presença aqui ao meu lado do deputado estadual Valdeque Carneiro, membro da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa e convido para fazer parte dessa mesa, dessa cerimônia, a professora Ana Karina, conselheira do Conselho Estadual de Educação. Convido também para fazer parte dessa mesa a estudante Isabelle Patrícia Bezerra, presidenta da União Estadual dos Estudantes. E convido ainda a professora Ana Valéria Dantas, subsecretária de Ensino, representando a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Aproveito para registrar a presença do ex-secretário de Estado de Educação, Wagner Victor. Agora eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A C banana é a testada que é o local. A Câmara da União Estadual. A Câmara da União Estadual. A Câmara da União Estadual. O Vino Ipiranga 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 Dando seguimento, eu quero destacar a importância do PNM Paulo Freire deste ano. Ano passado, em decorrência da pandemia, nós não conseguimos nos reunir para fazer essa homenagem, esse processo de reconhecimento a pessoas, a instituições, a coletivos que estão buscando construir iniciativas que fortaleçam a educação no estado do Rio de Janeiro. E num período como esse em que a gente enfrenta, em que a pandemia mostrou a clara perversa do negacionismo científico, daqueles que não têm um projeto de educação para o país, que não seja aquilo que Darcy Ribeiro tão bem definiu como um projeto de crise, um projeto daqueles que querem destruir a educação. Então, nesse ano do centenário de Paulo Freire, se colocava para a gente o desafio fundamental de recolocar o prêmio. Queremos nos reunir, queremos reforçar o legado de Paulo Freire e queremos reconhecer as iniciativas que, de alguma forma, carregam essa experiência, carregam esse legado, ao buscar construir de forma inovadora, de forma comprometida, educação de qualidade no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já vinha discutindo como redesenhar o prêmio Paulo Freire, reduzindo o número de contemplados. Na primeira versão do prêmio foram mais de 80, dessa vez a gente reduziu o número, teve que estabelecer critérios de seleção, mas a gente entendia que não podia deixar de viver esse momento, porque esse momento é sim um momento de reafirmação da escola pública, de reafirmação do direito de aprender, de ensinar, que muitas vezes tem sido tão negado. No último período a gente viu como as desigualdades estruturais que marcam a nossa sociedade se refletiram no processo educacional, ampliando ainda mais o fosso já tão marcado da educação brasileira. E a gente sabe que tem muita gente se esforçando cotidianamente para superar esse fosso, tanto para superar essas desigualdades que marcam a nossa sociedade, quanto para diminuir os impactos dessas desigualdades no processo educacional, no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Então, quem está aqui hoje sendo homenageado é porque de alguma forma contribui para enfrentar as desigualdades, para enfrentar os diferentes desafios que ainda marcam a educação brasileira. E a gente também não podia deixar de que nesse momento de encontro, nesse momento de celebração, também homenagear pessoas que foram, que continuam sendo importantes para a educação, para a ciência e tecnologia no Brasil. Então, nesse ano, o Prêmio Paulo Freire também fará essas homenagens, algumas em memória, outras para pessoas que estão aqui junto conosco, todas elas também com uma grande contribuição para a educação brasileira. Eu não vou me alongar porque a gente tem aqui as falas da mesa, tem que partir para as premiações. O dia é um dia de homenagem, é um dia de reconhecimento, não é um dia para deixar ninguém enfadado aqui com uma longa cerimônia. Então, já dando início aqui à nossa cerimônia e dando prosseguimento, eu convido o deputado Valdeque Carneiro para fazer aqui uma saudação inicial. Boa noite, Valdeque. Boa noite a todos, a todas, a todes. Quero cumprimentar o deputado Flávio Serafini, meu querido amigo e colega da Comissão de Educação que ele preside, e também da Comissão de Ciência e Tecnologia que eu presido. Ana Karina, minha querida colega também, que eu conheço há tanto tempo, hoje conselheira estadual de educação, além de professora da UERJ. Ana Valéria, aqui representando a Secretaria de Estado de Educação, colega professora. E a Bel, minha querida Bel Bezerra, que preside a União Estadual dos Estudantes, a OEE. Eu quero, em nome desses colegas da mesa, saudar todos os profissionais de educação, professoras, professores, demais profissionais de educação aqui presentes. Quero também fazer menção às famílias que vêm aqui hoje receber as homenagens póstumas, porém muito necessárias e simbólicas, de professores, pesquisadores que nos deixaram e que são lembrados hoje. Quero saudá-los na figura do professor Jorge Nassim Vieira Najá, ex-diretor da Faculdade de Educação da UF, minha casa. Quero fazer um registro importante desse prêmio, prêmio Paulo Freire. Tenho orgulho de ter sido um dos deputados, autor dessa proposta, ao lado de Eleomar Coelho, notadamente, que inscreveu nesta casa a premiação Paulo Freire, para distinguir profissionais de educação, escolas, movimentos, coletivos, instituições que se destacam na defesa da educação no Rio de Janeiro, com práticas, projetos, iniciativas, ações que fortalecem o campo da educação. Flávio já falou, também não quero me alongar, mas, sem dúvida alguma, os anos de 2020 e 2021 têm sido muito difíceis, de modo geral, notadamente pelas centenas de milhares de vidas perdidas no Brasil, em boa medida, em função de uma política absolutamente irresponsável e criminosa por parte do governo federal no enfrentamento à pandemia, mas, particularmente, no campo da educação, ressaltar que, talvez, Flávio, a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus seja a principal crise da história do aparelho escolar brasileiro, porque seus efeitos se sentirão ainda por muito tempo, por algum tempo daqui para frente. Aprofundou as desigualdades, como já se disse, as desigualdades que já é, infelizmente, uma marca, essa dualidade estrutural que é uma marca na organização do sistema escolar no Brasil, se aprofundou com a pandemia, e, portanto, é mais ainda importante, é ainda mais relevante reconhecer como que, no dia a dia, seja por meios remotos, seja por meios híbridos, seja por meios presenciais, mais recentemente, como que profissionais de educação, escolas e instituições se reinventaram nesse processo, reinventaram a pedagogia, trabalharam com novas perspectivas epistemológicas, epistemológicas, sob condições muito adversas, e, ainda assim, estão fazendo a travessia. Por isso, é um orgulho para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nesta noite de hoje, receber vocês aqui, e também aqueles que não estão aqui. Aqui é uma amostra, muito representativa, sem dúvida, mas é uma amostra da qualidade, da robustez das nossas escolas, do nosso estabelecimento de ensino, e, sobretudo, daqueles e daquelas que acreditam na educação como uma possibilidade muito concreta de transformação social, defendem o direito à educação, defendem a escola, de modo geral, e a escola pública, em particular, e a valorização dos profissionais da educação. E, nesse último quesito, temos muitos desafios no Rio de Janeiro, e falo fraternalmente aqui com a professora Ana Valéria presente, desafios muito concretos, por exemplo, o desafio de uma reforma do ensino médio muito temerária, muito temerária, diante da falta de debate, de aprofundamento e do sufoco que já tem sido o funcionamento das escolas nesse último período. O desafio da valorização, por exemplo, em relação ao auxílio tecnológico, que é uma boa iniciativa, mas é preciso rever as regras e os requisitos, porque muitas delas tornam quase impossível para muitos profissionais de educação o acesso a esse benefício, a esse bom benefício, a esse oportuno benefício, e além dos desafios também do bom uso dos recursos do Fundeb, inclusive para ampliar os dispositivos de valorização dos nossos profissionais. Fico por aqui, é um prazer estar aqui com você, Flávio, com a nossa assessoria da Comissão de Educação, com os nossos assessores em geral, prestigiando e recebendo tanta gente valorosa que faz, pensa e faz, no cotidiano, a educação do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdeck. Lembra bem uma das batalhas que estamos travando aqui na Comissão de Educação e aqui na Assembleia, pelo bom uso dos recursos do Fundeb. E uma outra batalha que a gente tem travado também é sobre as inquietações que nos estão sendo impostas por essa reforma do ensino médio, que nos traz tantas preocupações com relação à qualidade do ensino ser desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro, o aprofundamento das desigualdades e a possibilidade de se ofertar um ensino aligeirado para os nossos jovens. Bom, dando sequência então aqui às falas iniciais da nossa mesa, passo a palavra para a professora Ana Karina, do Conselho Estadual de Educação. Boa noite, Ana. Obrigado pela presença. Boa noite, Flávio. Boa noite a todas, todos e todos aqui presentes. Agradeço a oportunidade de estar participando deste momento, que basicamente encerra um ano inteiro de comemorações e de homenagens a Paulo Freire, o patrono da educação, nosso guia, na produção de tantas práticas educativas instituintes, não é alguém que a gente siga, mas é alguém que nos inspira a pensar a realidade presente e elaborar nossas práticas. Acho que chegamos aqui de um ano, finalizando um ano que foi duríssimo, nos impôs perdas muito significativas, e temos aqui a tarefa, me parece, de seguir guardando a memória dos que perdemos, lutando para que isto não mais aconteça e que não se esqueça, porque não foi uma fatalidade, foram ações conscientes que produziram esta nossa situação. Para a educação especificamente, me parece que a gente vai ter, de fato, um efeito de longuíssimo prazo, não só em função das perdas de colegas, trabalhadores da educação, mas também daquilo que vai chegar às escolas e às universidades ao longo das próximas décadas ainda, como pessoas que perderam seus pais, que cresceram órfãos pela Covid, e que chegarão a nós, demandando de nós, atenção especial e a ação educativa, que não é só de transmissão de conhecimentos, mas é a que é também a de produção, de uma socialização específica por este momento. Nós perdemos muito e nós precisamos guardar estas perdas e temos que elaborá-las coletivamente, e isto vai se dar também, obrigatoriamente, dentro da escola e dentro das universidades, queiramos ou não. Isto existe entre nós e vai habitar os nossos espaços escolares, assim como os espaços não escolares, que também estão aqui homenageados, homenageados, as ações da educação popular, que têm uma importância imensa para se pensar justamente estes processos mais amplos de socialização. Em tempos de... Esse é um momento, me parece, de nós conhecermos e reconhecermos variadas experiências nos diferentes níveis, etapas e modalidades que constituem os processos de escolarização e também as experiências não escolares, que produzem currículo e que se articulam e se interpenetram. E em tempos de base nacional comum curricular, de reforma do ensino médio, que no Estado do Rio de Janeiro será implementada a partir do ano que vem, mas que se implementa com a abertura, e a gente precisa reconhecer isto, de um espaço ainda muito grande de resistência, de luta e de criação pedagógica nossa para, dentro deste enquadramento muito ruim que a reforma do ensino médio e que a base nos impõe, construir com a autonomia das escolas e com a nossa criatividade pedagógica, experiências significativas para crianças, jovens, adultos e idosos que habitam a escola e habitam os variados espaços de formação humana. É um momento importante de reconhecimento dessas experiências e que eu acho que nos anima a recomeçar um ano que este se encerra com tremenda tristeza, mas também com uma imensa alegria de termos resistido e de podermos carregar a memória dessas pessoas que vão nos inspirar para um novo ano que nos aponta com melhores possibilidades. Seguimos. Obrigado, Ana Karina. Passo a palavra agora para Ana Valéria Dantas, subsecretária de Ensino. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Melhorou? Boa noite a todas e todos. É uma honra estar aqui nessa noite. Eu trago o abraço e os cumprimentos do secretário Alexandre Valle, secretário de Estado de Educação. Eu me sinto imensamente honrada porque essa é uma cerimônia que premia a docência. E a docência, como nós bem sabemos, é um ofício muito singular, né? É o nosso cotidiano, o cotidiano de quem está nas salas de aula, nas escolas, é permeado por desafios que se relacionam aos fatores mais diversos. E alcançar bons resultados no sentido de sair da escola satisfeito com aquilo que você fez, com aquilo que você produziu, com o que você pôde contribuir com os seus alunos, é matar um leão por dia, né? Todo dia realizar, se superar. Então, é muito bonito participar de uma iniciativa que traz a visibilidade, uma amostra, como bem disse o deputado Valdeck, de tantos e tantos profissionais que estão aí nas escolas realizando coisas maravilhosas, como é o caso de vocês, né? Então, eu parabenizo a iniciativa da Comissão de Educação, da Alerje, parabenizo a todos que se inscreveram e aos que estão aqui hoje sendo homenageados aí nas suas respectivas categorias. E concluo citando Paulo Freire, né? Quando diz que educar é impregnar sentido ao que fazemos a cada instante, né? Então, é muito por isso que cada um de vocês chegou até aqui, né? Parabéns a todos. Obrigado, Ana Valéria. Chamo agora para fazer uso da palavra Isabelle Patrícia Bezerra, presidenta da União Estadual dos Estudantes. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, saudar a mesa, agradecer o convite. Nós, estudantes, a gente sempre fala que a nossa luta é unificada, porque, de fato, sem vocês, professores, a gente não seria nada. Eu sempre falo que a docência é a profissão mais importante, porque, sem ela, a gente não tem absolutamente mais nada. A gente não consegue aprender absolutamente nada. Então, é muito importante que a gente tenha essa iniciativa que não só reconheça, mas como mostre para toda a sociedade como é importante a presença dos professores, como é importante a gente valorizar quem não só ensina, mas forma para fora da sala de aula, quem está ali com a gente no dia a dia, quem está ajudando a gente quando a gente muitas vezes tem problemas pessoais, quem não desiste da gente, quem não desiste da educação pública, quem não existe de uma educação socialmente referenciada e emancipadora que pode transformar o mundo, que é só a partir da educação que a gente consegue mudar, não só o país, mas mudar tudo o que está posto na atual conjuntura mundial. E, a partir disso, dizer muito parabéns para todo mundo que se inscreveu, para todos os que estão aqui. É sempre muito gratificante a gente poder estar num espaço onde a gente consegue unir os estudantes junto com os professores, como a gente sempre vem fazendo. E dizer que nós, da União Estadual dos Estudantes, a gente está sempre aberto, a gente está sempre nas mesmas lutas, a gente está sempre junto, porque a gente sabe que sem vocês, a gente não teria as nossas universidades de pé ainda, a gente não teria mais pelo que lutar. Então, a nossa luta vai ser sempre junto. Mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje e a todos vocês que aceitaram o dom, aceitaram o chamado do dom da docência, porque é muito difícil. E, durante essa pandemia, a gente entendeu como é importante a formação do professor, como é importante a formação dos pedagogos, para que a gente consiga, de fato, receber esse conhecimento, porque eu, em casa, no período remoto, sozinha, foi muito difícil, tem sido muito difícil, ouço o relato dos colegas de como é difícil, das nossas colegas que são mães, que tiveram muita dificuldade também de ajudar os seus filhos nesse período de ensino remoto. Então, parabenizar aí toda a luta de vocês e dizer que a gente vai seguindo, o próximo ano há de ser melhor e a gente não vai esquecer os que se foram, permaneceremos aqui por eles e seguiremos juntos para que a gente consiga mudar o mundo com muito afeto e com muito amor. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Isabelle. Bom, nós iniciaremos imediatamente o segundo momento aqui dessa nossa cerimônia, que é a entrega das moções de aplausos e congratulações e aplausos algumas pessoas que a gente achou que era importante homenagear essa noite. Pessoas que têm uma trajetória de vida dedicada à educação, pessoas que tiveram suas trajetórias de vida interrompidas durante esse período da COVID, pessoas que são muito importantes. Então, eu gostaria de chamar inicialmente Eduardo Scherem, representando a senhora Carla Musa, que recebe homenagem em memória. Carla Musa, que, além de uma professora, diretora, foi também uma grande amiga e parceira e que a gente homenageia, simbolicamente, homenageando muitos e muitas que tiveram suas vidas interrompidas nesse período. Obrigada. 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 Bom, eu agradeço muito ao Eduardo, a todas e todos que vieram aqui homenagear a Carla Musa, que foi uma grande parceira e a gente não vai esquecer jamais. E também quero convidar, dando seguimento, o Evo de Mello Barros da Silva, Danilson Barros da Silva Gomes, Adonai de Oliveira Costa, Lenice Carvalho dos Santos e Cláudio Germano, que representam a também profissional de educação, a também guerreira, que teve sua trajetória de vida interrompida nesse momento difícil que a gente está enfrentando, a senhora Claudete de Souza de Mello Barros da Silva, que também vai ser homenageada em memória. Obrigada. 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 Não esqueceremos, não esqueceremos jamais que o negacionismo, que a dificuldade de reconhecer a gravidade dessa pandemia nos levou mais de 615 mil vidas, dentre elas a vida de Carla, dentre elas a vida de Claudete. A gente sabe que são pessoas que se esmeraram, têm trajetórias vinculadas à escola pública e homenageá-las, é uma forma de homenagear muitos professores, muitos profissionais de educação, que infelizmente não resistiram a esse momento difícil que a gente está vivenciando. Não esqueceremos. Eu quero convidar também para receber aqui uma moção de aplausos e congratulações o senhor Cláudio Landim. Essa homenagem é uma homenagem fundamental porque eu digo que a gente vive um momento em que a gente não pode banalizar a barbárie. A gente não pode diminuir a gravidade do que a gente está enfrentando no nosso país. Essa semana, depois de mais de 615 mil mortos, o governador, diante de uma tragédia que se abateu na Bahia, o presidente da República mais uma vez fez uma fala atacando a necessidade de isolamento social, atacando as medidas de prevenção do vírus, que são fundamentais a gente ter que tomar para preservar as vidas. Ninguém quer que escolas fiquem fechadas, ninguém quer que bares fiquem fechados, ninguém quer que a nossa vida tenha que, de alguma forma, ser suspensa. Mas a ciência já nos mostrou que a gente está diante de um vírus contra o qual ainda não há remédio, que ficamos meses e meses ainda sem ter a vacina. E aqui no Brasil, a gente vivenciou, infelizmente, um processo muito difícil, com um governo negacionista, autoritário, que fez o que pôde para boicotar as medidas que salvavam vidas e, ainda por cima, perseguiu de forma autoritária diversas pessoas que se dedicavam a salvar vidas, a encontrar vacina, a testar a eficácia de medicamentos. E, no meio desse cenário, um grupo importante de cientistas brasileiros tomou uma atitude de muita coragem, que foi recusar uma homenagem desse governo feita logo após a perseguição a outros cientistas que tinham desenvolvido pesquisas que contrariavam as visões e interesses desse governo. Esse grupo de cientistas merece, na verdade, uma dupla homenagem. Uma homenagem pelo seu mérito científico, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo de décadas e, também, uma homenagem pela coragem, pela coragem de dizer que não aceitariam que um governo que o tempo inteiro testa os limites da nossa democracia, testa os limites da barbárie à qual a nossa sociedade está disposta a se submeter, fazendo isso, atacando e recuando, agredindo e recuando, para que a gente vá se acostumando a conviver com os ataques e as agressões. Mas um grupo de cientistas muito corajosos se recusou a isso, dentre esses cientistas, o Cláudio Landim, que hoje vem aqui receber essa justa homenagem que, também, se estende a outros pesquisadores, a outros cientistas do Estado do Rio de Janeiro, que merecem essa homenagem pela sua contribuição à ciência e também por não banalizarem a barbárie, por não banalizarem o autoritarismo e por se negarem a conviver com isso. Então, nós vamos entregar aqui o prêmio e vamos ouvir, também, aqui o nosso homenageado, Cláudio Landim. Obrigado. 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 O Cláudio está recebendo, também, o prêmio em nome do Fernando Garcia Melo, professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da professora e pesquisadora do UFRJ, Patrícia Macedo Roco, da professora Ângela de Luca Rebelo Wagner, emérita da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e de Ronald Sintra Schellar, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em memória, em que, infelizmente, faleceu recentemente. Então, bom, obrigado pela sua presença, você nos representa e queremos te ouvir. Um momento. Um abraço. Boa noite, professores. É um prazer falar aqui junto com os professores. Eu sou pesquisador em matemática. Me parece que nunca ficou tão claro para o país a importância da ciência nessa época da pandemia, a necessidade de desenvolver pesquisas para encontrar remédios, vacinas que possam evitar a catástrofe. E, nesse momento, em que é claro a importância da pesquisa, nós vemos, ao contrário, que ela está sendo pouco valorizada. Eu também sou coordenador geral da UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que os senhores e as senhoras devem conhecer. Todo ano nós revelamos nessa Olimpíada meninas e meninos com muito talento para a matemática, para as ciências exatas, e é uma pena que esse talento não seja desenvolvido. Ao mesmo tempo, a matemática brasileira entrou, em 2018, para o Grupo 5, na União Internacional de Matemática. Esse é um grupo que reúne os melhores países em matemática, são 11 países, e o Brasil é um deles, junto com os Estados Unidos, com a Rússia, Inglaterra, Alemanha e outros. E, ao mesmo tempo, no PISA, os resultados dos alunos brasileiros são muito fracos, muito fracos a nível da América Latina. Então, há um enorme descompasso, é um país de contraste, em que, ao mesmo tempo, se faz pesquisa de muito alto nível, e, por outro lado, a educação ainda não é capaz de formar jovens com talento, com talento e que poderiam desenvolver esse talento. O que acontece? O IMPA, nós estamos no Grupo 5, vocês devem ter ouvido falar também no Arthur Avila, que ganhou o maior prêmio que é dado à matemática, que é a medalha Fields, é dada de 4 em 4 anos a 4 matemáticos, e Arthur Avila ganhou essa condecoração em 2014. Ora, por que ganhamos em matemática e não ganhamos em outras áreas? Por que não temos um prêmio Nobel em Física, em Química ou em outras disciplinas? Bem, muito simples. Para fazer pesquisa em matemática, você precisa, essencialmente, de lápis e papel, não precisa de dinheiro. Ora, o que está acontecendo no Brasil com o fomento da pesquisa? O orçamento do CNPq foi, esse ano, de 1,2 bilhões. Em 2015, ele era de 2,4. Em 2001, em números de 2021, seria igual também a 2,4. Então, em 21 anos, ao invés de crescermos, dividimos por dois o orçamento do CNPq. Na Capes, a mesma coisa. Em 2015, o orçamento foi de 7,4 bilhões. Esse ano, ele é de 3. Nós temos cérebros. Para produzir ciência de qualidade, são necessários cérebros e dinheiro. Ora, temos cérebros, mas está faltando dinheiro. Está na hora do governo reconhecer a importância da ciência e financiar a ciência. Por isso, agradeço muito essa homenagem. agradeço em nome dos meus colegas que recusaram a receber a comenda em protesto contra o descaso que está sendo feito a ciência nesse país. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Eu destaco a importância desse gesto. Esses pesquisadores se recusaram a receber aquela que talvez seja a principal comenda científica do Brasil e hoje, através do Cláudio, aceitaram receber essa nossa homenagem porque não sucumbiram diante do negacionismo científico e dessa tensão permanente rumo à barbárie que o presidente da República tenta nos empurrar. Então, aqui no calor da emoção, eu nem apresentei mais detalhadamente o Cláudio, ele se apresentou parcialmente. O Cláudio Landim é pesquisador do IMPA desde 1994, diretora de junto do Instituto desde 2008, especialista em probabilidade, matemático, mestrado em estatística e probabilidade no IMPA, doutorado em matemática na Universidade de Paris Giderot e pós-doutorado na Universidade de Nova Iorque. Cláudio, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu gesto e por sua contribuição à ciência e à civilização no Brasil. Bom, e hoje é um dia de fortalecer Paulo Freire, de fortalecer a educação brasileira. E por isso a gente também, eu e o deputado Valdeck, a gente tomou a iniciativa de trazer para hoje a homenagem em memória a três importantes profissionais de educação, a três importantes professores que a gente gostaria de ter homenageado ao longo do último período e em decorrência da pandemia a gente teve dificuldade de organizar essas homenagens anteriormente e trouxemos para o dia de hoje. Então, eu quero chamar para que venha aqui para receber as medalhas tiradentes em memória os familiares de Cláudio Meneghelli, de Lucindo Ferreira e de Jorge Najar, três grandes professores que contribuem muito com a educação no Brasil. Obrigado. 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 Essa foi a família do professor Cláudio Meneghelli que segue presente entre nós. E gostaria de chamar agora a família do professor Lucindo Ferreira. Obrigado. 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 Boa noite a todos e todas. o professor Lucindo ele era um homem eu gostaria muito de falar porque nós estamos no ano que a gente comemora o centenário de Paulo Freire e o Lucindo ele representava muito essa questão. Ele era uma pessoa intelectual que pensava a inclusão que pensava a educação ele respirava inclusão respirava educação. Aliás, um dos últimos trabalhos foi até numa live com o senhor me lembro bem disso. Mas que ele sucumbiu ele não conseguiu vencer o negacionismo de um governo onde ele era um crítico ferrenho porque que governo que a gente não tem governo a gente tem uma pessoa louca que continua fazendo as loucuras dele e as pessoas morrendo e meu marido foi uma dessas vítimas como tantas outras não conseguiu sobreviver. Na minha casa até agosto éramos três pessoas e depois de agosto só restou a mim porque eu tive covid meu marido e a tia dele os dois faleceram se ficou eu e minha cachorrinha. Então, assim eu gostaria de deixar ele era uma pessoa que lutava pela inclusão ele representa aqui toda a inclusão a educação aos professores das salas de recursos os professores quando nós pensávamos em educação para os nossos filhos especiais porque eu sou mãe de um filho especial que no momento já não está mais com a gente mas na época em que eu buscava a educação para o meu filho fundamental ele já pensava nessa inclusão no ensino tecnológico ele pensava nesse acesso ao ensino tecnológico para as pessoas com deficiência ele pensava nas salas de recursos nos intérpretes de libras nas pessoas com braile e era a vida dele até o último dia da vida dele ele pensava em inclusão mas infelizmente essa vida foi encerrada por conta de eu digo hoje não estou tão revoltada porque eu já fui muito revoltada com isso mas por conta desse desgoverno eu espero que a gente nesse próximo ano a gente pense em quem a gente vai estar colocando para nos representar é muito importante tá gente e a gente está numa batalha aqui no estado do Rio de Janeiro é importante destacar para que a gente tenha o cargo do professor de apoio na nossa rede estadual da Secretaria de Estadual de Educação que a gente ainda não tem isso é uma batalha que a gente tem travado e é muito importante porque a luta do professor Lucindo a luta de vocês é uma luta de muitas famílias que a gente espera que consigamos essa vitória para ter de fato educação inclusiva no estado do Rio de Janeiro muito importante você destacar essa dimensão da luta dele de professor engajado de professor comprometido porque é uma dimensão que a gente precisa avançar no estado do Rio de Janeiro obrigado pela sua presença e por resgatar essa história de luta do professor bem na sequência das nossas homenagens em memória nós chamamos agora a família do professor Jorge Nassim Vieira Najar professor ex-diretor da faculdade de educação da UF que nos deixou também precocemente Aplausos 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 Professor Professor Jorge Najar Presente Professor Lucindo Presente Professor Carlos Presente Cláudio Bom gente é um momento que tem muita dor porque de alguma forma esse é um momento que a gente está atravessando a gente sabia que fazer essas homenagens em memória iam ser muito importantes para o prêmio porque ao mesmo tempo que iam nos entristecer iam fazer com que a gente não esquecesse o que a gente está vivendo estamos vivendo um momento de dor foram mais de 615 mil mortes e a gente se recusa a minimizar se recusa a banalizar se recusa a diminuir toda a gravidade desse momento histórico que a gente está enfrentando não vamos minimizar não vamos de forma alguma banalizar não vamos fingir que terminou vocês devem ter acompanhado na semana passada vários deputados aqui sem máscara instigando uma horda a invadir esse prédio para tentar votar uma lei que tentava proibir qualquer tipo de cobrança de vacinação em qualquer estabelecimento em qualquer espaço do estado do Rio de Janeiro infelizmente não só a pandemia não acabou como o negacionismo não acabou como os conflitos ao redor disso tudo permanecem latentes na nossa sociedade e lembrar desses companheiros e dessas companheiras nos ajuda a lembrar que a nossa missão nessa batalha permanece de pé por favor Valdeque acrescentar entre os nomes de educadores e educadores que nos deixaram recentemente também hoje faz um mês a professora Maria Felisberta Batista da Trindade grande educadora da mesma geração de Paulo Freire morreu há um mês aos 91 anos Felisberta também presente muito bem lembrado Valdeque e agora é chegado o momento da entrega do PM Paulo Freire 2021 conferido aos profissionais de educação que tenham desenvolvido ou que estejam desenvolvendo ações inovadoras no campo da valorização da educação do estado do Rio de Janeiro então a gente agora vai chamar os nossos primeiros homenageados na modalidade projeto político pedagógico eu chamo Daniela Azine Henrique do projeto Ser e Pertencer Aplausos Boa noite a todos e todas eu podia chamar aqui Angélica e José Carlos por favor gente eu estou muito emocionada eu queria estar com a minha escola toda hoje aqui a escola municipal Bernardo de Vasconcelos que fica na Penha na Vila Cruzeiro eu faço questão de ter aqui a minha coordenadora Angélica o professor José Carlos é uma pequena parte do nosso projeto que é coletivo de uma escola que é feita por tanta diferente gente a gente está aqui representando uma comunidade escolar nossos alunos e alunas da escola municipal Bernardo de Vasconcelos eu acho muito orgulho a nossa comunidade todos os nossos professores professoras funcionários que cada um deles é que são que são responsáveis pelo projeto político pedagógico Ser e Pertencer que é um projeto coletivo muito obrigada estou muito emocionada gente e a segunda vez que a gente está ganhando que na primeira edição a gente ganhou com o rolê na Penha e hoje a gente está ganhando com o nosso projeto político-pedagógico Ser e Pertencer duplos parabéns Daniela muito obrigado por estar aceitando aqui essa nossa homenagem que é para reconhecer trabalhos como os de vocês que são persistentes são permanentes e que buscam transformar a realidade da educação brasileira bom e agora ainda na categoria projeto político-pedagógico eu gostaria de chamar Emanuele Medela de Albuquerque Mendes pelo projeto educação antirracista Aplausos Boa noite é gratificante estarmos aqui hoje em memórias de Carolina Maria de Jesus que foi um projeto político-pedagógico elaborado na escola municipal Tiradentes agradeço a minha secretária de educação Sandra por gentileza pela luta de uma educação pública de qualidade e antirracista quero agradecer a todos que estão aqui a nossa escola fica localizada no município de Magé e quero agradecer de todo o meu coração a minha diretora que se disponibilizou as cópias para que os meus alunos pudessem ter acesso à história dessa mulher negra linda que lutou por uma sociedade de igualdade Obrigado Emanuele por aceitar aqui participar desse prêmio Paulo Freire que é uma homenagem a educadores como você que se empenham para discutir uma educação para implementar uma educação antirracista aliás alguns de vocês devem ter recebido quando chegaram se sentaram uma cartilha é uma iniciativa que a gente construiu junto a comissão de educação o Instituto Preto os Novos também para contribuir com a educação antirracista e para contribuir também com uma perspectiva da cidade que seja menos racista valorizando espaços que são historicamente marcados pela presença do povo negro pela história do povo negro aqui na nossa cidade então só registrar essa cartilha foi uma contribuição a gente às vezes debate muito como implementar uma educação antirracista mas a gente aqui do parlamento fica com poucas iniciativas concretas de como contribuir na prática e aí essa cartilha é uma iniciativa quero agradecer muito aos cinco professores e professoras que contribuíram escrevendo essa cartilha para que a gente desse essa contribuição também para uma educação antirracista e agora na modalidade experiência pedagógica no ensino fundamental eu gostaria de chamar Vilma Soares de Souza Almeida do projeto Inclusive Um Olhar sobre a Inclusão na Pandemia Aplausos Boa noite é com muita emoção hoje que estamos aqui reunidos falar de pandemia inclusão é algo que a gente precisa estar pensando e repensando eu vim da Baixada Fluminense moro trabalho na Baixada Fluminense e levaram o nome do município de Duque de Caxias para o Estado e até internacionalmente é um grande prazer para mim então me desculpa a minha emoção hoje mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês muito obrigada parabéns parabéns e ainda na modalidade experiência pedagógica no ensino fundamental eu quero chamar Márcia Ribeiro Joviano com o projeto Tecnologia da Afetividade parabéns Márcia Márcia Ribeiro Boa noite eu sou Márcia Ribeiro Joviano filha de Hilda Ribeiro Joviano que está sentada ali e venho com meu sobrinho que é um filho para mim Lucas Fernando Januário Joviano que está tirando a foto ali aquele rapaz e cada passo que eu dei eu não vim sozinha eu vim acompanhada dos meus pais dos meus avós que eu não sei às vezes quem foi minha tataravó porque não temos registrado essas histórias mas eu vim com muita alegria de ter realizado um trabalho que não foi sozinha um trabalho coletivo em duas unidades escolares uma escola municipal Manuel Gomes e o outro colégio estadual Paulino Barbosa que ficam em Belfor Roxo cidade do amor e a alegria maior é de poder ver na composição dessa mesa uma grande mulher professora Ana Valéria que tive a honra de trabalhar com ela e aprender muito e ver uma jovem cheia de energia e o nosso trabalho com certeza só existe por causa de vocês jovens que nos dão energia são sonhadores que tem ideais que acreditam na vida eu acho que o professor fica eternamente jovem sabe por quê? ele está entre os jovens com as crianças pessoas que sonham e acreditam em um mundo melhor que quando você está ao lado de um jovem como você vê o mundo de uma forma diferente e honrada que vim sentar ao lado de uma colega de trabalho de anos atrás tive o trabalho de trabalhar com a irmã dela Valéria durante muitos anos e uns dois anos com a professora Vilma e falar que o magistério que move o mundo o magistério que faz a diferença eu acho que nós estamos aqui porque acreditamos não só em palavras mas temos ações como eu sou grata a Deus por estar dentro do magistério que é a profissão que faz toda a diferença e viva Paulo Freire presente e Carolina Maria de Jesus também porque ela com certeza é uma grande educadora e obrigada a oportunidade e vamos continuar lutando e sonhando e realizando muita gratidão e mãe eu te amo e ela é o motivo de eu estar aqui e o meu sobrinho Lucas Lucas o caminho é estudar e você é um guerreiro e você vai conseguir beijos te amo muito e agora nossa quinta homenageada da noite com o PNM Paulo Freire terceira na modalidade experiência pedagógica no ensino fundamental Regiane Batista do Nascimento com o projeto e a voz da família no sistema remoto e no ensino híbrido da rede municipal de São Gonçalo Obrigado Obrigado Boa noite a todos e todas é com imensa gratidão que eu recebo esse prêmio meu professor Valdeck da UF uma honra estar nessa tribuna dizer que esse prêmio não é só meu é da rede São Gonçalo também queria que a professora Ana levantasse também onde ela está Ana Cláudia que está com o projeto me ajudou no projeto também eu mandei a inscrição mas ela também trabalhou junto comigo não poderia deixar de colocar a professora Sueli Moreira da UERJ São Gonçalo coletivo investigador da UERJ que nós fizemos um trabalho em conjunto comunidade escolar e universidade onde nós temos o laboratório de aprendizagens onde a gente trabalhou com estagiários junto com a gente no desafio de alfabetizar crianças de 6 e 7 anos na rede pública de São Gonçalo através de um ensino híbrido e primeiramente totalmente remoto e depois híbrido 21 anos de São Gonçalo primeira vez que eu alfabetizo crianças nessa modalidade então foi um grande desafio agradeço a todos e todas que estiveram comigo homenageio a minha mãe também que se não fosse ela não estaria até aqui hoje que foi quem mais me incentivou a universidade e ao magistério é uma honra com 21 anos de município estar aqui nessa tribuna hoje gratidão parabéns Rejane a gente que fica honrado com quem constrói a escola pública no dia a dia para a gente é um prazer poder fazer essa avaliação e estar homenageando o trabalho de alguns e de algumas de vocês e agora o nosso quarto homenageado na modalidade experiência pedagógica no ensino fundamental Adriana Gonçalves Pereira com o projeto Itaiti Indiba Taon com o meio ambiente Aplausos Boa noite. Boa noite. Hoje estou aqui representando não somente uma escola, mas uma comunidade. O nome do projeto é o nome da nossa comunidade, do nosso bairro, e eu estou muito feliz por poder trazer o Itaí Tindiba para cá. Itaí Tindiba é uma escola localizada na zona rural do município de São Gonçalo, a mais distante do centro, e vocês não imaginam como a nossa comunidade está feliz, está grata por poder estar aqui, o nome da escola está de alguma forma sendo reconhecida com um projeto de grande importância, que é um projeto sobre as emergências do meio ambiente, sobre as ações possíveis que a escola realizou e que ainda está em andamento. Um agradecimento especial a toda a minha equipe e a toda a comunidade escolar que abraçou o projeto e que ajudou a gente a conquistar muitos e muitos objetivos, além daqueles planejados. Obrigada. A gente que agradece aceitar essa homenagem, Itaí Tindiba, está on. Agora eu vou passar a palavra para o deputado Valdeque Carneiro para chamar os homenageados na categoria, que o deputado Valdeque tem horário, então, experiência pedagógica na área de ciência e tecnologia. Muito bem. Bem, modalidade, como disse o Flávio, experiência pedagógica na área de ciência e tecnologia. Vou chamar Alberto Alexandre Lazzaroni, do Clube de Ciências Brasil-França. Obrigada. 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 Bom, boa noite a todos e todas. a gente fica até sem palavras, assim, o prazer de a gente estar aqui hoje representando a nossa escola, escola da qual, além de professor regente, eu sou diretor adjunto. Então, a gente começou com esse projeto do Clube de Ciências lá em 2017 e, para mim, foi muita satisfação porque foi um projeto que começou com um conjunto de professores, não era só o Alberto que estava começando. Então, o meu diretor-geral que está ali, o professor Cícero Tauil, ele junto comigo, e o professor Robson Martins, de Artes, professor Álvaro Domingues, de Matemática, professor Alessandro Saldanha, que já não está mais na escola de Física, e a professora Jaqueline, de Francês. Então, foram seis professores e mais vários bolsistas que a gente recebe, a gente não é uma escola de aplicação, mas a gente recebe muitos bolsistas dos programas da UF, principalmente. Então, o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, então, eles ajudaram a gente a criar esse clube. E aí, hoje, a gente tem uma parceria não só com a UF, mas também com a UFRJ, no PIBIC, que é o de Iniciação Científica, e aqui também com a gente hoje tem a nossa aluna clubista, Ana Clara Nunes, que está terminando agora a terceira série, ela vem representando os estudantes, ela é a nossa veterana. Então, assim, está aqui hoje, dentro dessa casa, que é a Casa do Povo, que é o bastião da nossa democracia, recebendo esse prêmio Paulo Freire, que para mim foi um dos meus maiores ídolos. Eu entrei na licenciatura em Biologia aos 16 anos, era um garoto, e eu, graças a Deus, tive bons colegas de turma, e fui muito bem orientado. Então, assim, Paulo Freire sempre foi uma referência para mim, e hoje, aos 33, eu tenho 37 para 38 anos de magistério, mas só de rede estadual, eu entrei 10 de março de 88, eu fiz 33 anos de rede estadual, e, para mim, eu sempre levo Paulo Freire comigo em várias coisas, principalmente quando ele diz que não existe saber mais, nem saber menos, existem saberes diferentes. Então, é compartilhando, é aprendendo junto com os estudantes, com todo mundo, com o pessoal de apoio, que a gente constrói uma escola. Então, hoje, se a gente do CIEP 449 Brasil-França está aqui recebendo essa homenagem, tem que agradecer demais, e, principalmente, ao senhor deputado Flávio Serafini, deputado Valdeque Carneiro, e essa comissão de educação tão atuante, que juntamente, educação e ciência são duas coisas que a gente jamais pode pensar em deixar de investir. E a gente tem um projeto. Esse Clube de Ciências, hoje, já me alçou o Clube de Ciências Internacional, primeiro Clube de Ciências Brasil, hoje eu sou do Clube de Ciências Internacional, e a gente tem um projeto, um Clube de Ciências em cada escola. A gente está lutando aí para que cada escola tenha o seu Clube de Ciências. Muito obrigado mesmo. É isso aí, educação e ciência têm que andar sempre juntas. Na sequência dessa modalidade de experiência pedagógica na área de ciência e tecnologia, convido Fabiano Raposo de Carvalho, Projeto Desafio 4x4. Boa noite a todos e todas. Agradeço em primeiro lugar a Deus. Em segundo lugar, a Comissão de Educação, na pessoa dos deputados Flávio Serafini e Valdeque Carneiro, porque sem a iniciativa de vocês, a gente não estaria aqui. E esse prêmio, ele se torna mais relevante ainda nessa ocasião, porque nesse ano a gente comemora o centenário do Paulo Freire. Então, para mim é uma honra receber esse diploma, que não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que pague. É por prazer que eu trabalho com educação, mas eu quero dizer que eu estou aqui recebendo essa homenagem, mas essa homenagem é altamente coletiva, porque esse nosso trabalho, o Desafio 4x4, ele foi realizado a muitas mãos. Eu queria que tivesse aqui um monte de colaboradores da minha escola, mas infelizmente, devido à pandemia, não foi possível. Então eu quero dizer alguns nomes, me perdoem se eu esqueci alguns, mas faz parte. Eu agradeço aqui o Valnei e a Luciene, meus diretores, agradeço a Alessandra, agradeço o Julião, o Miguel, agradeço a Selminha, agradeço também a Eliane, agradeço Bet, agradeço todos os colegas que foram parceiros com a gente, dedico esse prêmio aos meus alunos guerreiros, é por eles e para eles, mas também faço a dedicatória especial para a professora Paula, de Educação Física, que nos deixou essa semana, infelizmente, foi dessa para uma melhor. E eu quero dizer que o Desafio 4x4, ele originalmente era uma proposta de atuação global, vinculada a uma montadora de automóveis. Só que quando a pandemia começou, a montadora retirou todo o apoio que ela dava para o projeto. Então a gente ficou meio abandonado e fizemos uma reunião com os alunos. E aí, o que a gente faz agora? E todo mundo comprou a ideia. Não, a gente vai levar a cabo o projeto. A gente conseguiu fazer rifa, a gente publicou matéria em jornal, a gente conseguiu angariar os recursos que precisava para poder pagar pela impressão 3D da carroceria do carrinho de controle remoto. Eles projetaram a carroceria do carrinho de controle remoto. A gente conseguiu adquirir os sensores, programar os sensores. O projeto foi totalmente concluído e a gente conseguiu levar a cabo, independente do apoio da montadora ou não. Então, eles aprenderam a fazer um monte de coisa. Mas o mais importante, eles aprenderam que, assim como na vida, os desafios acontecem também na escola. E lendo a realidade do projeto Desafio 4x4, eles aprendem a ser senhores do próprio destino. Esse é o objetivo da gente. Ainda nesta mesma modalidade, Vanessa Balbina da Silva Lopes Miguel, do projeto Fenomenologia Boa Mática, Ressocializando Jovens Através da Ciência. Se tem, a pandemia tem cor e gênero? A Vanessa não pôde vir, mas mandou um vídeo, não é isso? Então será exibido um vídeo agora. Palmas para ela, né, gente? Boa noite. Não estou presente, não estou presente fisicamente, mas estou fazendo um trabalho no interior de Fortaleza com a Fenomenologia Boa Mática. Mas graças à tecnologia estou aqui e que felicidade estar participando de um evento tão lindo e grandioso como esse. Por exemplo, o professor Paulo Freire, ao longo do processo de execução do projeto Fenomenologia Boa Mática, Ressocializando Jovens Através da Ciência e Einstein, com a robótica e matemática juntas, meus alunos me pediram, professora, dá voz para nós. Não somos escravidão e violência, mas sim história e ensinamento. Pois a filosofia da Boa Mática é aprender, aplicar o conhecimento, crescer com ele e ser agente de mudança para o mundo. Pois bem, prêmios como esse que faço dar eco, pois nosso conhecimento é coletivo, não individual. Ser professor é ser aluno sempre com afeto, afetar o aluno e ser afetado pela realidade da vida dele. Esse prêmio, na qual possui o nome dos maiores educadores do mundo, nosso saudoso Paulo Freire, na qual completou 100 anos, gratidão a todos os presentes, a toda a equipe que faz acontecer a essa premiação, ao deputado Flávio Serafini e a nós, parabenizo a todos nós que estamos recebendo essa premiação. Estamos representando toda uma categoria, a categoria que trabalha, que luta por cada aluno, que chora, que rir, enfim. Aprende a ler a realidade do nosso aluno, a conhecê-lo para seguir e poder reescrevê-la e aí sim depois transformá-la. Nosso saudoso Paulo Freire, parabéns para nós, parabéns e obrigado aos nossos alunos, porque se não fossem eles, não estaríamos aqui. E por fim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma, a alma humana, seja sempre outra alma humana. A força vem das margens e a educação ressocializa. Grande beijo de luz para todos, que São José os abençoe, um feliz Natal para todos e suas famílias. Bom, agora, dando sequência aos nossos homenageados, eu gostaria de pedir à Ana Karina que chamasse. Os próximos, eu vou ficar aqui entregando os prêmios e chamando, é difícil. Então, vou dividir aqui com os meus membros da mesa, assim eles também participam mais da cerimônia. Então, Ana Karina, a gente está agora aqui na modalidade experiência pedagógica. Então, premiando e homenageando a categoria experiência pedagógica na modalidade de educação especial, a gente chama para cá Roseli Sobreira Borego, atendimento educacional especializado na quarentena. Unir forças e adicionar possibilidades para romper a barreira do isolamento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos meus alunos. Hoje eu digo que dou aula da menor à melhor idade, porque eu trabalho com atendimento educacional especializado e tenho alunos do berçário ao PEJA. Então, eu não posso receber esse prêmio sozinha. Esse prêmio é meu, também dos meus alunos, das famílias dessas crianças que me apoiaram durante toda a pandemia. E também da minha família, que esteve comigo me apoiando e me ajudando durante todo esse tempo. O nome do meu prêmio, do meu projeto, fala de romper barreiras. É claro que quando eu fiz esse projeto, o isolamento ali era referente à pandemia. Mas, infelizmente, quando a gente fala em inclusão, em educação inclusiva, ainda existem muitas barreiras. Então, eu preciso agradecer imensamente essa oportunidade. Falar de inclusão é romper barreiras todos os dias. E existe uma palavra, uma única palavra, é suficiente para a gente pensar em romper essa barreira. A alteridade. Peço a vocês que experienciem. A gente precisa fazer da educação especial não só um apêndice da educação, mas, de fato, a educação. Porque é com ela que a gente vai transpor todas as barreiras. Obrigada. Chamamos, então, também, Leonardo Conceição Gonçalves para receber o prêmio para o seu projeto É Surdo Olimpíadas. Obrigada. Boa noite a todos, todas e todos. Agradecer, primeiramente, também, a manhinha que está presente ali sentada. Deixar uma saudação para a nossa intérprete. E dizer que o prêmio é uma homenagem a toda a comunidade surda que trabalha com a gente, embora ouvinte, ou, apesar de ser ouvinte, embora ouvinte. A gente está junto, a gente está construindo no cotidiano, nos diversos cotidianos, apesar da pandemia. É isso. Obrigado, professores e professoras. E, pessoal, um abraço. Bom, dando continuidade aqui à nossa cerimônia, eu vou pedir para a Ana Valéria convidar aqui os nossos homenageados na modalidade Experiência Pedagógica, na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, vamos lá. Convidamos Carlos Henrique Patrício com seu projeto Memórias Literárias, estreitando laços e resgatando histórias. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professores. Boa noite, professoras. Professoras e professores do Estado do Rio de Janeiro, professoras e professores do nosso Brasil. Acho que essa profissão é a profissão mais importante que nós temos, né? E a gente precisa ainda fazer muito. Acredito que não é só a questão de recursos financeiros. Vai muito além. E antes de eu iniciar a minha fala, que já iniciei, peço até desculpa para quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu não posso dizer que consegui sozinho. Há três meses, deputado e professores, eu assumi um compromisso de lecionar para jovens e adultos. E tem sido a maior experiência da minha vida. Eu agradeço aos meus familiares, aos meus colegas, mas eu não posso deixar de agradecer a cada um que tem participado comigo. Em especial, eu quero agradecer, sim, a presença da secretária de Educação do município. A gente reclama muito quando eles não fazem, mas quando eles fazem, a gente precisa dizer, deputado. Assim como eu também parabenizo pela sua ação e da comissão. Sandra Ramaldo, muito obrigado pelo compromisso com a educação margenense. Muito obrigado pelo respeito com os docentes de nossa cidade. Nós passamos 2020 no apagão. E nós estamos vivendo um 2021 iluminado. Eu também não poderia deixar de agradecer a presença de Rizê, uma colega, uma profissional, mas também de Maria Rita, que é chefe do departamento. E aí vão dizer, mas ele só fala a gente que está lá dentro, gente do alto escalão. Não, são professores. E a Maria Rita é uma pessoa muito especial, deputado, porque quando eu estava resolvendo a minha vida docente, ela me apontou um caminho. E ela disse bem assim, vamos levar leitura dinamizada para os jovens e adultos? E para encerrar, é com tanta gratidão, com tanta emoção que eu recebo esse prêmio, que, ao ler um trabalho de um aluno à noite, já eram duas horas da manhã, e aí eu corrigindo aquelas atividades, eu trabalho com séries iniciais, são quatro escolas, a escola municipal Francisco, doutor Francisco Rondinelli, escola municipal Paulo Freire, escola municipal Oswaldo Portela, e escola municipal Ofélia Ribeiro Martins. Eu pego quatro escolas, todas as noites, duas horas em cada uma delas, e eu só recebo o melhor, porque não é dinheiro que paga. E ao ler, às duas horas da manhã, um senhor de mais de 70 anos, escreve para mim num cantinho com letra bastão, eu amo o meu professor. Não há dinheiro que pague isso, deputado. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Em continuidade, chamamos agora Joyce Martins de Castro dos Santos por seu projeto Musicalidade, Expressão Artística, Esperança e Matemática. Obrigada. Boa noite a todos. Estou um pouquinho nervosa, mas quero dedicar esse prêmio a muitas pessoas, começando pelos meus pais, que não estão mais aqui comigo. Minha mãe era, apesar do projeto ser de matemática, ele tem uma V artística, e essa V artística eu herdei dela. Uma pessoa artista, super sensível, e a alegria herdei do meu pai, que era uma pessoa super alegre. Então, eu te indico primeiro a eles. Depois, a minha filha de sete anos, uma linda menina autista, mas ela não é só autista, ela é carinhosa, é sargitariana, é teimosa, é inteligente. Então, um laudo não define uma pessoa, e eu faço um apelo para olhar com carinho para os alunos nas cidades especiais. Queria agradecer a essa comissão pelo carinho no coração dos professores, não só o que estão aqui presentes, mas todos que estão assistindo. Quero dedicar também a esse prêmio à professora Clair, que foi a professora que me alfabetizou, a todos os meus professores dessa trajetória, porque é uma escada, nós não chegamos aqui sozinhos. Quero agradecer também aos meus colegas de trabalho, estar aqui prestigiando o meu diretor-geral Sandro e minha adjunta Cida. Dá o tchauzinho ali, gente, peçam salvas de palmas. É uma gestão... É uma gestão do CIEP 453, que fica em Itaboraí, da Metro 2. É uma gestão super-humana, super-acolhedora, que acolhe os alunos. Então, é importante se orientar com os profissionais que dão esse apoio para a gente, os professores. E, principalmente, por último, não menos importante, aos meus alunos. Também dou aula do sexto ano ao ensino médio. E esse projeto foi feito especificamente para os alunos do UNEJA. E eles ficaram tão felizes, se dedicaram tanto, porque o projeto, ele tinha o conteúdo pedagógico de matemática, mas ele também tinha o intuito de despertar esperança. Esperança desse período tão difícil. E eles foram maravilhosos. Então, assim, um beijo enorme para os meus alunos. Boa noite. Obrigado. e agora eu quero pedir para a nossa amiga Isabele chamar os próximos homenageados na categoria Experiência Pedagógica no Ensino Médio. Primeiro, Maria das Graças Teixeira Braga, com o projeto Arte, Educação em Tempos de Pandemia. Eu gostaria de dedicar e agradecer os meus alunos que participaram comigo que foi a minha companhia durante todo o ano. E, sem eles, realmente, o meu isolamento teria sido insuportável. Muito obrigada. Obrigada. Agora, Fernando Batista da Rocha, com o projeto Sala de Aula Invertida. Boa noite. Boa noite a todos, gente. É uma honra muito grande estar aqui recebendo esse prêmio. Mas devo lembrá-los que esse prêmio tem um valor mais especial, muito especial para mim, porque, na verdade, esse prêmio foi dado pela vitória dos alunos. Para quem não sabe ainda, a gente desenvolve um projeto no colégio, que é uma sala de aula invertida, mas o mais importante também que é a questão do aluno protagonista. Então, esse ano de dois, na pandemia do ano passado, nós desenvolvemos esse projeto há cinco anos. E, logo que foi dado que as escolas iam parar, os alunos estavam já no meio do projeto e eles, no outro dia, quando entramos em quarentena, no outro dia, eles já estavam formando grupos de estudo em outras plataformas, não existiam plataforma nenhuma ainda, plataforma de jogos, online, onde as pessoas jogam, estavam já estudando. Não pararam, não desistiram, e três, cinco anos de projeto, incrivelmente foi o melhor resultado de todos os anos. Os alunos conseguiram um feito tão inédito, que é difícil até de acreditar, eles conseguiram uma colocação em nível Brasil de quatro melhores colégios do Brasil em Olimpíada Internacional. Quatro. Foram dois colégios públicos, um único do Rio de Janeiro, e dois de São Paulo, um de Pernambuco, se eu não me engano. Então, esse prêmio, na verdade, ele é muito especial para mim, porque, na verdade, ele foi dado pelos alunos a mim. Quero agradecer também a equipe pedagógica, que também apostou nisso, apoiou, ajudou todo o corpo pedagógico da escola e também um agradecimento muito especial, que é um amigo que iniciou o projeto há cinco anos atrás, está ali o Roque, o Manuel Roque, e ele saiu do colégio, foi para o outro colégio, mas não desisti do projeto, está até hoje no projeto, e voltando agora para o colégio, com mais força ainda, está bom, gente? Muito obrigado. Cícero Avelino da Silva, projeto Meninas Olímpicas do Preventório para a História, a educação possível e de qualidade. Obrigada. 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 Boa noite, meninas, meninos. A alegria é muito grande de estar recebendo esse prêmio Paulo Freire, e eu me lembro, me lembro nesse momento, de ter assistido a uma ocasião, uma entrevista do professor Paulo Freire, curiosamente, um mês antes da morte dele. E Paulo Freire, naquela ocasião, entrevistado em uma emissora de televisão, ele fazia um apelo, parece um apelo montado em premonição, mas Paulo Freire apelava aos professores, ele dizia, que pedia aos professores que nunca desistissem de fazer tarefas para uma educação de qualidade. ele disse isso 30 dias antes de morrer. O projeto que a gente desenvolve, Meninas Olímpicas, do Preventório para a História, é um projeto que está baseado nisto, no nunca desistir. Esse projeto, eu iria pedir licença ao professor Cláudio Landim, mas ele já não está sentado ali, porque esse projeto se inspira em uma atividade feita, em uma ocasião, no IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E é um projeto que nasce dentro de uma escola, numa comunidade com muitas dificuldades, a comunidade do Preventório, em Niterói. É um projeto que tem como objetivo trazer as meninas, as mulheres, para dentro do ramo das ciências. é um projeto que tem como objetivo estimular o protagonismo entre os jovens, e é um projeto que quer ajudar a transformar o futuro desses jovens. Esse projeto está deixado em matemática. Ele não privilegia estudantes que tenham altas habilidades, ou estudantes que tenham muita tendência a favor da matemática. não os exclui, mas ele privilegia o estudante que quer aprender. E a maior parte das meninas que se integraram ao projeto são exatamente meninas que tinham dificuldades com matemática. Essas meninas, depois de submetidas a um processo de trabalho, com muito suor, com muito construcionismo, desenvolvendo elementos técnicas e materiais, essas meninas conseguiram resultados magníficos, com a matemática. Um deles é ter conseguido, na Olimpíada Internacional da Ásia, em Pequim, ter conseguido um prêmio, estar entre os dez melhores países, as melhores equipes do mundo, naquela Olimpíada, quando para elas isso era quase inimaginável. Elas conseguiram isto, e conseguiram muito mais, com muito mais resultados interessantes. É uma alegria imensa estar por aqui e agradecer à professora Elisângela, que está por aqui em algum lugar. A professora Elisângela está aqui. Participa fortemente desse trabalho desde o começo. Quero agradecer à pedagoga Vera Lúcia Abaral, que está ali, naquele cantinho em verde, e que também ajuda muito, porque vem a ser exatamente a pessoa que mais me estimula a fazer e a trabalhar. É a minha mulher. E quero agradecer a essa Comissão de Educação, que faz um trabalho muito interessante a favor da educação nesse Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, gente, eu fico muito feliz porque a gente vai vendo esses prêmios que a gente vai entregando e vai vendo a importância de se conhecer essas experiências, de se dar um pouco de visibilidade, porque são experiências que nos ensinam também. Então, agora aqui, dando continuidade à nossa cerimônia, eu vou pedir novamente para a Ana Karina para chamar aqui a nossa próxima modalidade. A gente já passou de dois terços aqui da nossa cerimônia. Eu agradeço aos que estão ficando para homenagear os próximos, porque a ideia é essa, uma ideia de partilhar, de conhecer essas experiências, um conhecer o trabalho dos outros e da gente se inspirar. Então, Ana Karina. Então, experiência pedagógica no ensino superior, primeiro a ser chamado aqui, é o Vitor Manuel Rodrigues do Nascimento, com o projeto AnimaGel, o Festival de Animação Geológica. Boa noite a todos, professores, professoras, é com grande prazer que venho aqui, meu nome é Vitor Nascimento, sou professor da Universidade Federal Fluminense, trabalho em um município há cerca de seis horas de viagem daqui do Rio de Janeiro, que é Santo Antônio de Pádua. Quero agradecer aos meus alunos que produziram, ajudaram a produzir esse projeto, que é o AnimaGel, e também essa é a segunda vez que eu estou ganhando aqui o prêmio Paulo Freire, na primeira vez foi com experiências pedagógicas, sobre geoeeducação no território do Geoparque Costões e Lagunas. Eu queria falar, vou tentar ser breve, mas eu queria trazer aqui um pouco da fala da universidade. As universidades hoje são o principal alvo dos ataques que vêm acontecendo. E eu queria dizer o seguinte, as universidades, elas não estão só resistindo, as universidades estão reagindo. Diante do negacionismo científico, nós estamos produzindo mais ciência. Diante do silenciamento dos modos de ser e pensar, nós estamos formando cidadãos e cidadãs cada vez mais críticos. E vamos continuar. Eu espero que em 2022, bons ventos nos levem para acabar com esses tempos de insanidade. nós fazemos aquilo que sabemos fazer de melhor, que é levar uma educação pública, gratuita, socialmente referenciada, e eu digo assim, uma educação que combata o racismo. É preciso combater o racismo. E eu falo isso, eu falo isso inspirado em uma educadora, que eu gostaria de pedir uma moção de aplausos para ela, que foi minha tia, assassinada na década de 90, e que hoje tem o seu legado reconhecido em todas as universidades. Hoje, ela se constitui em uma verdadeira revolução epistemológica na história do Brasil. Eu peço uma moção de aplausos para a Maria Beatriz Nascimento, historiadora, assassinada na década de 90. Muito obrigada. E aí chamamos André Bochetti, Os Sons da Educação do Brasil. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje recebendo essa honraria, em nome, principalmente, representando a UFRJ, e mais especificamente a Faculdade de Educação, que é uma instituição que já está, há mais de 50 anos, formando pedagogos, professoras, professores, pensando a educação neste país, e construindo, e criando, e tentando, buscando formas de produzir outras educações possíveis. A gente trabalha com pedagogos, com pedagogas, com licenciandos, e foram esses licenciandos que... E foram esses licenciandos que... puderam com a gente produzir um projeto, deles, primeiro de tudo, eles são os grandes protagonistas desse projeto, onde eles puderam conversar, discutir, e preparar arte, preparar uma arte sensível, pensando a qualidade da educação. É muito bom a gente poder conversar com profissionais, futuros profissionais da área de letras, da área de geografia, da área de história, professores e professoras de matemática, de química, de dança, e pedi-los, e pedir a eles, e conversar com eles sobre, afinal de contas, o que é isso da educação no país? Educação para quem? Educação de quem? Quem diz o que é a educação nesse país? E com esse esforço, a gente pôde construir uma grande exposição dessas peças sonoras, dessas construções, dessas sonoridades que falam das vozes e dos sons da nossa educação. Agradeço muito pela possibilidade, agradeço mais uma vez, Flávio, pela condição e possibilidade de construção dessa honraria, e obrigado a todos e todas pela presença e possibilidade de eu falar. Ainda, modalidade de experiência pedagógica no ensino à distância. Chamamos Anderson dos Santos, Portugal, por seu projeto Ciclo de Atividades Pedagógicas, protagonizadas por licenciandos em Ciências Biológicas, EAD, UERJ e CEDERJ. Vou ser breve, porque professor, quando pega no microfone é terrível, não é? Mas toda a comunidade EAD do CEDERJ está em festa, porque não é um marco só para a minha carreira docente, mas é um marco para o EAD, CEDERJ, principalmente o Polo Magé, no qual estou representado. Sou tutor do Polo Magé. E a gente, no nosso trabalho, durante a pandemia, a gente se viu numa situação muito crítica, em que a gente precisava reverter a questão da extensão. Como fazer extensão de qualidade com alunos licenciados no meio da pandemia. E eu, tutor do Polo, junto com o tutor Vinícius Moraes, Vinícius, nosso coordenador. Vinícius Moraes. Criamos esse projeto, onde os nossos alunos foram protagonistas. Então, eu tenho muito a agradecer aos nossos alunos EAD, CEDERJ, UERJ, que foram protagonistas e que proporcionaram a gente estar aqui hoje, celebrando essa festa da educação. Então, muito obrigado aos meus alunos, a cada um que participou. Muito obrigado. Chamamos Leslie Vieira Mulico pelo seu projeto Hard English Course, Cefete Maria da Graça. Aplausos. Boa noite a todas, todos. com grande alegria e surpresa que eu descubro que vou precisar falar alguma coisa aqui na frente de vocês. Então, eu sigo na linha mão tremendo, boca seca, fome, igual todos vocês. Mas é impossível pensar no prêmio Paulo Freire sem pensar em coletividade. Então, é um projeto que nasce e continua coletivo, e desmistificando um pouco esse nome, o que é a HRD English Course? Human Rights Defenders. Então, é um curso de inglês para defensores e defensores de direitos humanos que estão na linha de frente e na linha de tiro. Então, eu agradeço muito a parceria com a Justiça Global, com a Frontline Defenders, com o pessoal da Comissão Pastoral da Terra, que são os nossos alunos, e dos movimentos atingidos por barragem, e a Sociedade Paraense de Direitos Humanos. Eu sou professor do Cefete, a instituição que vocês sabem que sofreu intervenção federal, e a gente, dentro dessa intervenção, ainda com esse governo, com esse desgoverno, a gente consegue resistir pelas catacumbas. Então, esse curso de inglês é um exemplo de resistência, porque a luta por direitos humanos também é uma luta linguística. Então, agradeço muito por ter recebido esse prêmio e a iniciativa. Flávio, muito obrigado. Modalidade Experiência Pedagógica na Área da Educação Popular. Hugo Alaor Vigô. Projeto Além do Muro, Multirão do Bem Viver, SOS Emprego. Aplausos Entra todo mundo? Boa noite, eu sou o Hugo Alaor Nós somos do... Representa o projeto Além do Morro Que se localiza na comunidade Chapéu Mangueira da Babilônia Nós somos um coletivo Onde nós iniciamos uma leitura na praça com os livros E hoje nós sabemos o quão é importante os livros na nossa comunidade E para as nossas crianças E sabemos que num ano pandêmico chegamos até aqui E sabemos que em 2022 ainda temos muita água para rolar E é isso, resistência e obrigado e agradeço a todos Boa noite, gente Realmente muita resistência Quando chegamos na comunidade em plena pandemia E olhava toda aquela vulnerabilidade E de uma leitura na praça Toda a comunidade, todas as crianças, todos os adolescentes Começaram a aclamar pela educação E assim nasceu Além do Morro E com a junção de todos os nossos amigos Com todo esse coletivo incrível Estamos aí mostrando Que sem apoio Sem nenhum Estamos conseguindo levar a educação Com muita honra Boa noite, meu nome é Natália Urbina Aqui nós estamos com Além do Morro De Chapeu Mangueira e Babilônia Com o Multirão do Bem Viver E com o Prevestibular Comunitário Esse ou esse é um prego Eu queria dar uma boa noite Para todas as pessoas que estão aqui Representando as favelas Os morros E os setores populares do Rio de Janeiro e do Brasil Um salve de palma Então, além dos estudiantes Para mamãe e papai Que luta todo dia desde cedo até tarde Sem poder fazer seguimento Como deseja de seus filhos Porque está esgotado, cansado No ritmo do trabalho Nós como professores comunitários Temos que fortalecernos Porque se hoje a educação popular Está tendo um reconhecimento E está trazendo o professor Paulo Freire Isso não pode se deter Isso é contínuo Nós hoje em dia funcionamos Nos espaços comunitários de Chapeu Mangueira No espaço que se chama Asociação de Moradores de Chapeu Mangueira E na Casa da Árvore no Chapeu Mangueira Ambos são espaços que foram construídos Por multirão comunitário São fruto da luta dos trabalhadores De nossos morros, de nossas favelas Historicamente constituídos Mas essas portas se abrem Em base a um trabalho qualificado De uma rede de professores Que são os professores que atuam Não na escola apenas Não na faculdade apenas Sino que sim Na favela Isso é muito importante De se reconhecer Colaborar E quero agradecer a todo mundo E dizer assim A favela hoje esteve aqui Convidamos a todo mundo Para conhecer também Porque muitas das vezes Não é por abandono Que o estudante não pode fazer seguimento Fizemos um trabalho de acolhimento 2022 vai ser de aprimorar A qualidade do trabalho de educação Na comunidade Muitas das vezes Nossas famílias não têm essa capacidade Sozinhas de fazer esse seguimento O professor está ali para isso E nós estamos atuando em rede Para esse fortalecimento Muito obrigada E favela presente Bom, agradeço Eu agradeço a comissão de educação O mandato do Flávio Serafini É importante a gente reforçar Que há o coletivo do mutirão do bem viver Com ações ecossocialistas E a favela resiste Antes de tudo E é produtora de conhecimento É isso E estou muito emocionada Porque é um trabalho de muitas mãos Vocês querem falar? É isso Obrigada, gente Valeu, Mari Valeu, SOS Emprego Mutirão do bem viver Valeu, gente Parabéns pelo projeto Xeron de Moraes Cabral Projeto Esperançar Aplausos LAQ Aplausos 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 Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer à Comissão de Educação, a toda a equipe, agradecer à Lerge pela educação, pelo prêmio, a gente está muito feliz. O Projeto Esperançar surge em Santa Margarida, no 29 de março. São duas comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, localizadas em Cosmos. E a gente está aqui por essas comunidades, por todos os voluntários que atuam no nosso grupo, aqui representados pelo Rafael, Luiz e Pérola. O nosso projeto é de impacto. Ele é de impacto territorial, que visa valorizar as potências do bairro e da comunidade. E estar aqui sendo homenageado por isso, por fazer aquilo que a gente acredita ser o ideal, é de tamanha emoção. E eu também queria homenagear um professor, deputado, se puder. Ele é fundador do grupo, ele nos deixou ano passado, e eu tenho certeza que estaria aqui, que é o Marlon, Marlon Bar Mendes, presente sempre. E dizer que era um grande militante na educação, várias vezes esteve na escada do Palácio Tiradente, reivindicando, como todos nós, e dizer que, assim como o Paulo Freire dizia, a gente quer manter, que a gente tem que ter sempre esperança, mas nunca ter esperança do verbo esperar, porque quem espera jamais estaria aqui. A gente tem que ter esperança do verbo esperançar, que é agir, que é lutar, que é correr atrás e transformar o mundo. Muito obrigado e boa noite. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer aos que resistiram, aos que ficaram aqui para homenagear os seus colegas, que nos brindaram com essa diversidade de experiências extremamente inspiradoras. Paulo Freire, ele reforça sempre que a educação não é um ato unilateral, que a educação é um ato dialógico, que a educação é um ato coletivo. E a gente espera, no ano do centenário do Paulo Freire, conseguir retomar a existência desse prêmio, buscar valorizar as experiências que vocês desenvolvem, fortalecer esse legado. Paulo Freire, quando assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo, ele escreveu um manifesto intitulado aos que fazem a educação conosco em São Paulo, que foi publicado no Diário Oficial em 1º de fevereiro de 89, quando ele foi empossado. Nesse documento, bem ao seu modo, Paulo Freire inicia uma conversa com os educadores da rede municipal de ensino, convidando-os a participar da gestão. Aquele convite era a explicitação de um compromisso de que ele não queria impor ideias, teorias, métodos, mas era um convite aos educadores para que lutassem pacientemente, de forma impaciente, por uma educação como prática de liberdade. É muito notório que um educador, ao assumir a gestão de uma secretaria, faça um manifesto em que a sua principal ação seja convidar os educadores a participar daquela gestão, a reclamarem, a lutarem, a pleitearem, a construir uma educação de qualidade. A gente tem discutido e questionado muito a tentativa de impor padrões externos que, na verdade, acabam servindo para mercantilizar a educação. A gente não tem dúvidas de que nossos educadores são capazes de produzir educação de qualidade. Nossos educadores são capazes de conduzir as nossas escolas públicas a ter parâmetros de qualidade, a ter processos de avaliação, a ter processos de transformação da realidade da educação brasileira, sem a imposição de fórmulas, de modelos, que, em última instância, têm servido cada vez mais para fazer uma educação que aliena, para fazer uma educação que silencia, para fazer uma educação que não consegue reconhecer o protagonismo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e adultos, no processo de construção do seu conhecimento e no processo de construção das suas próprias vidas. Hoje, aqui, a gente viu uma série de exemplos de pessoas que, nas diferentes regiões, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, de Niterói, das favelas aqui do Rio de Janeiro, estão construindo educação transformadora, estão construindo educação libertadora. Para a gente, é muito importante que haja acesso à educação, que haja acesso à educação de qualidade e que haja acesso a uma educação de qualidade que transforme mentes, que prepare para o exercício da cidadania, que prepare para o mundo do trabalho, que prepare para o futuro. E hoje, eu saio daqui muito feliz, saio daqui energizado, porque eu saio daqui vendo e partilhando de experiências com as quais eu me identifico e que eu não tenho dúvida que são experiências que, de alguma forma, também significam a semente de Paulo Freire se espalhando nos diferentes lugares. Então, vamos celebrar Paulo Freire, patrono da educação brasileira, vamos celebrar Paulo Freire em cada professor, em cada profissional de educação, em cada um que, com seu ofício, está ajudando a transformar vidas com uma prática libertadora, para que cada vez mais, mais gente entenda e transforme o mundo. Viva Paulo Freire, está encerrado aqui o nosso prêmio. E eu quero chamar todas e todos que resistiram, que possam vir aqui na frente para a gente fazer uma foto coletiva, sem aglomeração. Abertura Legenda Adriana Zanotto